O que Fábio Jordan testa primeiro, todo mundo testa depois. The Hardware Show, a revolução do hardware do Brasil. Uma família tech mundo, grandes amigos, começa agora. E aí, feras, só no computer? Se liga que tá começando mais o The Hardware Show e no programa de hoje, vamos falar de processadores Intel Core i3, i5, i7 e i9. Puta família grande, né? Mas tem coisa pra chuchu pra falar mesmo. E, pra começar, você que é um cara que manja de hardware, possivelmente, assim como eu, carrega o seu processador aqui no bolso, né? Então, nunca se sabe quando precisa de uma situação de overclocking, né? Já leva o seu i7 desbloqueado pra overclocking, leva o pendrive aqui também pra atualizar as firmers e dibuiar no desempenho. Primeiramente, é bom a gente entender que a linha Intel Core, que está aqui na mesa, é voltada para médio e alto desempenho. Isso porque a Intel tem o Celeron e o Pentium pros computadores de entrada. Mas, antes de tudo, eu quero saber qual modelo é qual nessa mesa. Está começando a gincana, você que sabe, anota o telefone e liga agora pra responder pra gente. E quem responder certo, vai levar pra casa uma caixa do Intel Core i7. Só a caixa, sem o processador. Valendo! Não teve nenhuma ligação, infelizmente. Ninguém ganhou os prêmios. Então, a gente vai continuar essa explicação. Ai, ai. Essa foi boa. Um diferencial da família Intel Core é a tecnologia Hyper Threading. Hyper o quê? Hyper Threading é uma tecnologia marota que tem nesses processadores aqui, por exemplo, como o Intel Core i9, que tem 10 núcleos reais. Porém, com o Hyper Threading, ela pode simular núcleos virtuais. Ou seja, o sistema vai verificar que ela tem 20 núcleos. E assim, ela pode realizar o dobro de tarefas. É ou não é totalmente mágico? Quem vai dar a resposta final pra gente? É Fabio Jordan, o mago dos hardware. É isso mesmo, produção. O Intel Core i9 é muito mágico e faz muita coisa boa. É muita gincana ao mesmo tempo. Então tá dito aí, essa foi a palavra do mestre. E agora a gente vai continuar aqui na explicação. Ah, um detalhe. Não são todos os processadores que tem a tecnologia Hyper Threading aqui. Por exemplo, o Intel Core i5, ele não conta com essa tecnologia. E a gente vai explicar daqui a pouco o porquê disso. Bom, outra coisa legal aqui da família Intel Core é a tecnologia Smart Cache que permite que os núcleos compartilhem o último nível da memória cache entre eles. Isso a gente já explicou em outro vídeo mais ou menos como funciona. Mas, nesse vídeo a gente vai dar mais alguns detalhes sobre isso também. E mais um detalhe importante. Todos os processadores de uma mesma família Intel Core usam o mesmo tipo de memória DDR. Então no caso desse Intel Core aqui, que já é um pouco antigo, ele usa DDR3. E os modelos similares da mesma geração também vão usar DDR3. Agora, se a gente pegar um Intel Core i7 de sexta geração, ele já usa DDR4, assim como o Intel Core i5 e Core i3 da mesma geração. Bom, falando primeiro da família Intel Core i3, eles são a porta de entrada para o médio desempenho aqui. No caso desses modelos, todos eles têm dois núcleos. E com a tecnologia Hyper Threading, eles podem fingir que tem quatro núcleos. Então eles podem realizar uma boa quantidade de tarefas. Vamos dar uma olhada de perto como eles funcionam. Então se liga só, vamos pensar aqui que cada carrinho é um núcleo. No caso do Intel Core i3, cada carrinho pode levar duas encomendas. Agora, processadores de outras famílias são mais simples e podem só levar uma encomenda por carrinho. Então esse é um detalhe que faz o Intel Core i3, por exemplo, ser mais forte do que um Intel Celeron. Isso quer dizer que o Intel Core i3 é duas vezes melhor do que um Pentium? Não necessariamente. Acontece que existem outras variáveis que podem determinar a questão do desempenho. O Intel Core i3 é o mais humildão dessa família. E se a gente pegar um modelo como o 7100, que é o mais básico da sétima geração, ele só tem 3 MB de memória cache. Na prática, isso significa que ele pode realizar tarefas mais simples ou que ele vai levar encomendas menores. Fora tudo isso, o Intel Core i3 já vem com um chip gráfico para rodar alguns filmes e jogos de qualidade intermediária. Isso já é comum desde os primeiros Intel Core i3. A diferença é que os mais recentes têm GPUs mais poderosos e então você vai poder rodar joguinhos um pouco melhores. Legal, mas e o que o Intel Core i3 pode fazer? Basicamente, tudo o que você quiser. Apesar de ter só dois núcleos, ele consegue realizar qualquer tarefa do seu dia a dia. Ah, mas e o Intel Core i3 não vai dar gargalo nos meus games? Então, isso aí vai depender um pouquinho do restante da sua configuração. É claro que se você tiver uma placa de vídeo de alto desempenho como uma GTX 1080 Ti e rodar os seus jogos em 4K, talvez o i3 não seja o modelo mais adequado para esse setup. E aí, talvez ele seja realmente um limitador. Porém, em setups para o qual ele foi determinado, por exemplo, para rodar com uma placa de médio desempenho, ele vai rodar tranquilamente sem dar gargalo nenhum. Um pouquinho da limitação aí do Intel Core i3 é a falta da tecnologia Intel Turbo Boost, que aumenta o clock do processador em momentos de apuro. Mas, fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou dar detalhes sobre essa funcionalidade. Então, se você só navega na web, roda o Netflix, quer rodar um joguinho simples ou até mesmo o Photoshop, o Intel Core i3 pode ser o processador para a sua máquina. Você que é um cara manjão já está ligado que o número que existe nesses processadores quer dizer o quê? Um indicativo de performance. Ou seja, o Intel Core i5 normalmente é mais forte que o Intel Core i3. Core i5? Engoliu 5. É, de novo. Ou seja, o Intel Core i5 é mais forte do que o Intel Core i3. E falando dos chips para desktop, o Intel Core i5 vem com quatro núcleos. Porém, diferente do Core i3 que rodava duas tarefas por núcleo, aqui ele só roda uma tarefa por núcleo. Isso quer dizer que ele é pior ou melhor que o Core i3? A gente vai entender agora isso em detalhes. E olha só de volta aqui nos carrinhos. A diferença é que, em vez de ter dois carrinhos, como a gente tinha no i3, agora a gente tem quatro carrinhos e cada um leva somente uma encomenda. Ou seja, a gente continua trabalhando com quatro encomendas, porém cada carrinho trabalha com a sua encomenda de forma separada. E a diferença de processamento entre um núcleo real e um thread é grande. Então é claro que o caso do Intel Core i5, que tem mais núcleos reais, vai dar alguma vantagem na hora do vamos ver. E outra coisa que ajuda bastante aqui é a tecnologia Intel Turbo Boost, que eu comentei lá que o Intel Core i3 não tem, mas o Intel Core i5 já tem. Essa tecnologia aumenta a frequência de operação quando há espaço para tal possibilidade. Ou seja, quando a temperatura e a tensão estão dentro dos parâmetros aceitáveis, o processador automaticamente aumenta a velocidade e faz com que os programas e jogos rodem mais rápido. E outra vantagem do Intel Core i5 é a memória cache que é maior. No caso do i5-7400, a memória é de 6 MB. Ou seja, ela é o dobro do que a gente tinha no Intel Core i3. Assim, além de ter mais núcleos, que trabalham mais rápidos do que os threads, ele tem mais memória, o que pode ajudar, evitando que o processador tenha que buscar informações na memória RAM, conforme a gente já comentou no outro vídeo de memória cache. Então se você é um gamer aí que vai pegar pesado na jogatina, ou se você quer mais processamento para os seus aplicativos de imagem e vídeo, o Intel Core i5 é um tiro mais certeiro. Ele dá suporte tranquilo aí para placas de vídeo mais top, e também para rodar os joguinhos em 4K ou com realidade virtual. Então já é uma opção bem mais sensata se você quer montar um computador encorpado e que dure mais tempo. Agora, se a tua vibe é botar para quebrar, então o negócio é o Intel Core i7, que é mais voltado para entusiastas e profissionais. Tirando os modelos do Intel Core i7 para notebooks e as versões Xtreme, os processadores para desktop têm quatro núcleos. Porém, diferente do Core i5, ele leva vantagem porque ele tem a tecnologia Hyper Threading, assim como o Intel Core i3, e isso significa que ele tem quatro núcleos, mas ele pode rodar oito threads, o que dá uma boa vantagem no desempenho. Agora, os nossos quatro carrinhos aqui podem levar o dobro de encomendas com uma velocidade ainda maior. E de novo, assim como tinha no Intel Core i5, eles podem até acelerar ainda mais com a tecnologia Turbo Boost. Fora isso, o Intel Core i7 já tem mais memória cache, o que novamente amplia as possibilidades de realizar mais tarefas e tarefas mais complexas ao mesmo tempo. O Core i7-7700, por exemplo, já tem 8 MB de memória cache, o que dá uma vantagem sobre o Core i5 que a gente comentou anteriormente. E fora isso, os clocks também são mais altos. Geralmente é cerca de 100 ou 200 MHz, mas isso dá uma fortalecida em alguns casos. Agora vem a questão, você realmente precisa de um Intel Core i7? A resposta vai depender essencialmente das suas tarefas. Por exemplo, se você só quer jogar e vai comprar uma placa de vídeo intermediária, como uma RX 580 ou uma GTX 1060, talvez um Core i7 seja um pouco exagerado, porque um modelo mais simples também vai dar o mesmo suporte durante a jogatina. E é claro que ter mais threads é um negócio muito legal na hora de você renderizar vídeos e imagens. Então, se você vai parear o seu Core i7 com uma GTX Titan, com uma 1080 Ti, ou até rodar só jogos em 4K e realmente quer aproveitar a realidade virtual, então ele vai te dar essas vantagens nesses casos. Agora, para pela forte de verdade, a Intel fez um upgrade na série Core i7, a isso já há alguns anos atrás, e colocou mais núcleos e mais threads e mais memória cache, como foi o caso do i7-6950X, que chegou ano passado com 10 núcleos, 20 threads e 20 MB de memória cache, o que levou o desempenho lá para cima. E o preço também, claro. O negócio aqui é poder bruto mesmo, e a própria Intel sugere os processadores Extreme só para a produção de vídeos em 4K, vídeos em 360 graus ou outras atividades mais pesadas. Então, dificilmente vai ser o seu caso apostar nessa linha. Ah, e nesse ano ainda, a série Extreme vai ganhar novos modelos, porque ela foi reorganizada. Então, agora a gente vai ter Intel Core i5 Extreme, Intel Core i7 Extreme, e os novos Intel Core i9 Extreme. Pois é, o Intel Core i9 vem para dar esse upgrade severo aí na linha Extreme. A gente até já testou o 7900X, já viu o poder de fogo de perto, sendo que o clock dele chega até 4,3 GHz. Só que o bicho vai pegar mesmo, é com os novos modelos que estão por vir, que terão até 18 núcleos e 36 threads. A brincadeira aí, quanto à questão de funcionamento, é similar com o que a gente já viu nos outros carrinhos, só que tem muito mais carrinho, muito mais thread, muito mais memória, é tudo exagerado para fazer as tarefas muito mais rápidas. Não vai nem mostrar os carrinhos. Não, não precisa. Ah, os 18 carrinhos, porra. 20 carrinhos. Agora, é claro que o Intel Core i9 não é para o bico de qualquer um, até porque eles custam mais do que um rim. Então, não é bem o caso aqui, né? Bom, mas cheio de processadores Intel, e vamos falar de uma coisa muito importante. Hoje eu estou aqui com o Fabio, que vai dar um recadinho para a gente de um assunto muito importante. Não é mesmo, Fabio? Conta para a gente. É isso mesmo, produção. Primeiramente, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no The Hardware Show. E o recadinho de hoje é o seguinte, a HostGator está com 40% de desconto neste mês de outubro. Mas espera aí, Fabio, é só em outubro? É isso mesmo, é 40% de desconto até o fim do mês de outubro. Então, tem que correr para aproveitar a promoção. E você que é fã do Tecmundo, é só ficar ligado aqui no link da descrição para poder conferir essa promoção. Mas, Fabio, não para por aí. Se você que está assistindo aí, clicar agora, vai ter os 40% de desconto. E é esse o recado de hoje, Fabio. Muito obrigado pela participação aqui explosiva no The Hardware Show. E para fechar, vamos saber o que tem a dizer o Mago dos Hardwares sobre isso. O que você acha, Mago, sobre a HostGator? Olha, Fabio, eu acho que são os melhores servidores do Brasil. Mas é isso, galera. Esse foi mais um The Hardware Show. Agradeço pela companhia. Não esquece que aqui na descrição tem link completo para o artigão lá no Tecmundo. E não esquece também de deixar o seu like perto. Até a próxima. E aí, turma. Sala boa? Dá um tchauzinho para a câmera aqui. Muito massa, né? Esse vídeo foi massa mesmo. A galera vai pirar demais. Nossa. Quem me dera ser um peixe. Quem me dera ser quatro falhos. É isso que o pessoal quer ver mesmo. O jovem gosta hoje em dia disso. E aí, turma. E aí, turma. E aí?